Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo-versário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! Nessa data querida Parabéns! Parabéns pra você! Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá! É fechão! É fechão! É fechão! É fechão! É fechão! É fechão! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Hoje é o dia do seu aniversário Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Beijo-versário, primeiro chorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas o amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! Nessa data querida Parabéns! Parabéns pra você! Deus te deu muitos anos de vida É fechão! Refechão! 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 Perfechão! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Eu oro! Por mais um ano de vida Parabéns! Parabéns pra você! Mais forte! Mais forte! Après a minha data querida Muitas felicidades Por muitos anos de vida Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos, Deus te dê Muitos anos, Deus te dê muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns, parabéns Uhul, tá chegando a hora do mundo, parabéns Cara, vamos lá, vamos cantar agora Bem bonito, bem animado, eu quero ouvir Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Desde o berçário, primeiro chorinho Deus eu te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você De todas as horas, um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Quero ouvir, vamos lá É peço, é peço, é peço, é peço, é peço Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Por mais um ano de vida É isso aí, tá lindo, tá lindo Vamos lá agora, hein Mais forte, eu quero ouvir Papai, mamãe, vovô, vovó Tietinho, titia, galerinha toda E até o papagaio, hein Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia abençoado Desde o berçário, primeiro chorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas um amigão Tá guardadinho aí nessa caixinha Em forma de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus se dê muitos anos de vida É peço, é peço, é peço, é peço, é peço É peço, é peço, é peço, é peço Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Parabéns, parabéns pra você